E aí o outro não passou, pagou Meu Deus Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora Admil é monstro, mais monstro, mais monstro de verdade Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora Admil é monstro, mais monstro, mais monstro de verdade Nossa senhora, tem outro do lado ainda, tem outro do lado Tem, só que não é tão monstro Esse aqui vai precisar mergulhar pra tirar Também trouxe Caraca, meu irmão Tem um bicho muito grande pendurado aqui, viu Tem um bicho muito grande pendurado aqui Você tá doido Agora Sujou tudo aqui Nossa senhora Peraí, 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 não quebra minha vara não, tô fazendo posteira Eu acho que não trouxe minha máscara lá Eu trouxe a minha Segura aqui pra mim Calma aí, caraca, velho Eu trouxe a minha Nossa senhora Pense num bicho grande, Edmil Eu acho que a máscara tá aqui, tá aqui a máscara A minha também tá aqui Mas ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Nossa senhora, é grande, tá puxando até agora Nossa senhora, cara Nossa de mil Nossa de mil Meu Deus do céu, tá enroscado num pau ali Minha nossa senhora de mil O que tem aqui, ó Você tá doida, Edmil Caramba Minha nossa senhora Minha nossa senhora Que zona Deixa eu cortar essa linha aqui Caraca, meu irmão Pode tirar aí, pode acolher Meu Deus do céu Jesus, eu acho que essa aqui não pegou ela Vai, vai Liga a câmera aí Tira esse dedo da frente, hein Não fica com o dedo da frente, não Fica com o dedo da frente, não Caramba Abaixa a câmera Que coisa linda, Edmil Olha o tamanho desse peixe, cara Olha que coisa mais linda Você tá doido, meu irmão Você tá doido Agora eu vou medir Topzera Olha só Olha só Olha no meu braço Show Vamos ver Vamos ver O bichão Vamos ver, fecha a boca Meio a dois Meio a dois Void Vamos Vamos lá, garotão Nossa Vai se embora Garoto E saiu daquela pauleira Meu irmão Pegou 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 Que coisa louca, meu irmão Ele tá numa pontinha Nossa senhora É grande É grande Tá numa pontinha de nada Calma, garoto Eu vou te soltar, não Opa, grudou outra garotéia Ixi, mas grudou na pontinha também Vem cá, vem, garotão Vem, garotão Vem, garotão Que coisa linda Gente, que coisa linda E ó, testando Essa skin aqui Indiana 100 Acho que é da Maruri Não tenho nem certeza, comprei esses dias Pô Botei aqui Deu sucesso, viu Já Olha, olha o tamanho do peixe que pegou Olha o tamanho Desse peixe Olha isso Vamos ali tirar uma fotinha com ele Com o parceiro Vamos lá 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 Vamos lá. Olha lá o que tem pela frente. Olha, o que a gente já passou, está lá, lá daquele branco lá, que a gente vai ainda. Bora. Bora. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá na sombra. Depois é o barco, tá, gente? Por cima desses troncos aí, ó. Tá achando que é fácil pegar peixe? Olha lá, você tem que subir isso tudo aí, ó. Olha o tamanzinho do sol. Ó, ó, tem um pra cada cinco. Tá bom aqui, velho. Nós somos machos, nós somos machos. Nós vamos botar lá, nós já estamos botando as coisas lá. Vamos botar pra Lory a cara dele. Oi, Lory. Seu maridinho, monteirinho. Ah, é? Eu acho que minha GoPro não está funcionando, né? Porque a tua também... Monteirinho está mortinho, olha lá. 360, está no monteirinho. Admir, tenta levantar aqui na ponta. Vamos nós três levantar aqui, eles vão levantar lá atrás. Bora. Um doula assim, vai. Bora, levanta. Aí. Pode ir? Agora aqui tem que botar um aqui, ó. Vamos botar aqui agora. Aqui, ó. O que você está fazendo? Eu estou não. Levanta aí. Não levanta nem com a porra. Não, estou de barro que tem pra lá. Olha, gente. Isso aí que vocês tudo estão vendo aí, ó. Nós já arrastamos esse barco aí, ó. Ainda nem pra saber onde é que está o rio. Opa! Está arrastando o chão? Nossa, que pesado, cara. Vou escolher logo o mais pesado. Que madeira é essa? Vai pesado pra cacete, meu irmão, esse trem aí. Eu fui escolher os troncos mais pesados do... Vamos embora. Vamos embora, nós aqui. O Admir vai ajeitando lá. Agora vai, hein? Acabou a pedra, fica fácil. Eu não vou fazer. Vai, pedra aí. Aqui não precisa não. Aí não. Acho que aqui botar outro pra... É, ver sim. É aqui que está o principal. É. Tem que ter cuidado. Pra não... Não vir em cima de nós. Mas agora está fácil. Estou nem fazendo força. Vou até largar vocês aí. Agora tem freio agora, hein? Agora é freio ao invés de acelerar. Pega a... Depois aqui e bota lá atrás, né? Não, não. Isso aí não vai também passar assim, não. Velho. Eu estou... Moído. Cuidado. Cuidado. Dois mil anos depois, chegamos. Agora, galera, foi dessa morte, tomar um Gatoradezinho e um pratinho de pedreiro aqui pra quem não almoçou, não tomou café, bora comer agora. Pegou, pegou. Não, não me dá as pedras, não. Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Nossa senhora, olha isso, gente. Olha isso, gente. Deixa eu apertar um pouco, porque tem que ser no máximo da... Rapaz, parece que pega uma pedra, meu irmão. Olha isso, gente. Olha isso. Sensacional. Sensacional. Olha. Já deu um rebojão. Vem. Vem, garota. Vem. Vem, 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 vem. Não, pra baixo não. Pra baixo não. Vira pra cima. Vamo brigar subindo. Vamo ver o tamanho. Vamo ver o tamanho. Nossa senhora. É, lepa de novo. Vem cá, garotinha. Vem cá, garotinha. Vem cá, garotinha. Passou uma outra. Passou uma outra aí. Ah, isto, cara. Ah, isto. Era aqui que eu queria que você viesse. Vamo sair lá. Não, 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 lá não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Olha que lapa de peixe. Gente, meu Deus do céu. Nossa senhora. Não é a maior, tá? Calma. Não vai fugir agora, né? Não vai fugir agora, né? Olha o tamanho desse peixe. Vamos tirar a isca, porque eu não quero mexer com mexer com isca. Olha que peixe. Que peixe louco. E olha o tamanho dos dentes dele. Isso é um perigo, gente. Ainda não vou gritar o tar na mão. Não só depois que tiver com a... Sem fora de perigo. Olha, peraí que a anilha passou no dente dela. Não quero que você quebre o seu dente. Aí, saiu. Calma aí, cara. Aí, saiu. Agora sim. Taramá. Minha nossa senhora. Vamos medir? Vamos medir? Nossa, gente. Sai daí. Ixi. Tá estragando meu alicate. Xixi empenou meu alicate, gente. 82. Boquinha fechada. 82 centímetros a monstra. Olha isso. Olha o tamanho desse peixe. Ai, ai. Calma, cara. E ela vira assim e ela morde, tá? Ela vira pra morder. Olha o tamanho desse peixe. Vamos lá. Deixa eu soltar. Olha lá. Descansa. Bem descansadinho. Dá um estimulado em você aqui. Vai, garota. Vai simbora, garotona. Você tá doido, meu irmão. Que loucura. Eu acho que eu vou parar de pescar elas, viu? Meu Deus do céu. Meu Deus. É canseiro atirar um peixe desse, viu? E o perigo? E o perigo? Olha o que ela fez no meu alicate. Cadê? Olha aí, ó. Eu olhei pra lá. Olha o alicate, como é que ficou. Rapaz, não é manso, não. Eu não vou. Então, eu vou... Eu vou... Eu não sou. nossa senhora nossa senhora nossa senhora é grande é grande que coisa linda, que coisa linda, olha que agora já era, minha isca agora já era, que lindo cara, tava bem aqui nessas pauleiras calma ai, olha o parceiro vindo, tucuna na linha, ela de novo gente, ela de novo, indiana, indiana jones vai que lindo, vai só dá ela meu irmão, só dá ela, botar ela sobe peixe e olha nós vendo outra cobra, a sucuri agora velho que massa, é a sucuri mesmo, sucuri mesmo e tá dormindo cara, sucuri dormindo a primeira era a jiboia né parece meu, tá nada, ó morta o dedo que ela avança velho avança, mas não vou encostar nela não ai que massa cara olha a carinha dela lá em baixo sucurizinho mas ela tá, parece que o olho tá aberto né tá aberto, eu acho que esse bicho não fecha o olho pra dormir não ah, uma membraninha, mas fechar o olho não vai não mas a membrana recobre o olho tira essa garrafa ai ela parece que tem uns machucadinhos aqui ó, um machucado na escama lá perto da do rosto dela, lá também parece que tem uns machucadinhos na escama ah, rapaz, eu acho que ela foi atropelada hein acho que ela foi atropelada aqui ó aqui machucado na escama também ó ela tá viva ainda mas eu acho que ela foi, aqui ó tá igual a uma que eu vi lá no botão tá assim é, eu acho que ela não tá dormindo não ela foi atropelada, coitada meu não é bom levar ela pro mato? não, eu vou deixar ela ir que eu não vou mexer nela não fede, 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 fede bizarramente tadinha vamos ver até onde você fica filha calma meu cucuzão e vermelho bizarro outro ó Obrigado.